Fala, galera. Fábio Gideon aqui do Portal do Gida. E devido à última polêmica que a gente teve aí com a entrevista do Chuck da Rocinha, onde ele abriu algumas verdades aqui sobre o caso Amarildo, eu achei necessário e já tinha um conhecimento com ele, tive uma indicação de estar falando com ele, eu resolvi trazer aqui o delegado responsável da operação do caso Amarildo. E, inclusive, ele me falou que existe também muitas outras coisas que precisam ser ditas, que não foram divulgadas pela grande mídia, e qual a intenção da grande mídia não divulgar isso, a gente não sabe, mas ele vai falar exclusivamente aqui para você. Então, eu quero ter a honra de receber aqui o delegado Rochester. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Fábio. Obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra participar das grandes mídias para poder divulgar aquilo que, geralmente, as grandes corporações não têm interesse. Não sabemos exatamente por quê. Mas, certamente, não são aqueles interesses mais republicanos. A gente é meio indignado aqui com todo esse assassinato de reputação e com toda essa questão da grande mídia rotular certas pessoas sem dar o direito de, pelo menos, elas contarem as versões delas. Então, a gente acredita que toda a história tem dois lados e esse canal foi criado justamente para isso. Não importa para mim se o cara foi condenado, deixou de ser, eu acho que todo mundo tem o direito de ampla defesa, todo mundo tem o direito de contar a sua versão, independente se você, da audiência, vai gostar ou não. Mas ele tem o direito, eu acho que qualquer pessoa que for injustiçada pela grande mídia ou rotulado tem um espaço aberto aqui. Então, delegado, antes da gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de você. Quem é o delegado do Rochester? Qual a sua especialidade? Onde o senhor atua hoje? Para a nossa audiência te conhecer um pouquinho. Bom, eu entrei para a polícia no concurso 2001 e tomei posse em 2002. Então, estou fazendo 21 anos como delegado de polícia. Antes, eu advoguei e fui professor de universidade, quase 20 anos. Eu saí tem pouco tempo de uma universidade que aproveitou a mudança da CLT para demissão coletiva e demitiu todos os professores mais antigos, mais qualificados, porque eles eram muito caros à empresa e recontrataram alguns depois de um prazo que a legislação autoriza e contrataram outros por um preço mais barato. Com isso, a gente vê como é que a nossa qualidade de ensino vai caminhando. E o cara não arruma mais emprego também com a idade que ele tem e tudo. Para se atualizar hoje, dificilmente um cara desse que sai com 40 anos de profissão vai arrumar um emprego novamente. Exatamente. Tanto que houve um grande acordo com os sindicatos de funcionários. Acho que, se eu não me engano, acho que foi acima de 22 anos que eles reintegraram, ou foram 25 anos, uma coisa assim. E para que não houvesse essa injustiça com esses que estão quase na iminência de se aposentarem. E, realmente, isso é uma crueldade muito grande do mercado, o poder do mercado, ele interferir na vida das pessoas sem nenhum tipo de escrúpulo. E a palavra é essa. Então, continuo dando aula, dou aula em cursos preparatórios para concursos públicos, em cursos que fazem simulados de prova oral, simulados de prova discursiva. A sua matéria é o quê? Direito? Direito penal, processo penal e, na pós-graduação, também eleição dos direitos humanos. Sim. E, inclusive, tem um projeto de direitos humanos para carreiras policiais, que chegou a ser veiculado num streaming jurídico. E o projeto está caminhando, passos lentos, mas o objetivo é desjustificar os direitos humanos e mostrar que eles são feitos também para as carreiras policiais. Os policiais também podem ter uma visão menos maniqueísta dos direitos humanos. Ou seja, quem é a favor dos direitos humanos é a favor de bandido. Ou seja, aquele discurso de bem e mal, de bom e ruim, quando você fala nesse assunto. Então, delegado de polícia, que licenciou nos direitos humanos, que já foi operacional, que é também autor de livros, sou colunista do Conjur, que é uma revista jurídica que veicula artigos jurídicos, notícias no âmbito jurídico, sou colunista lá, junto com os colegas delegados. Então, estamos sempre escrevendo assuntos atuais sobre legislação, trazendo à prática também críticas construtivas, obviamente, para ver se a gente melhora a legislação. Então, eu atuo ainda como delegado de polícia em delegacias distritais, ou seja, lá eu absorvo todo tipo de demanda, desde organizações criminosas até Maria da Penha, não falando que um é melhor ou maior que o outro, mas é o grau de sofisticação da investigação diferente. Sim, claro. A organização criminosa, ela exige meios de investigação muito mais sofisticados do que os crimes mais comuns, que são roubo, furto, e Maria da Penha, que tem uma peculiaridade, porque ela é um tema interdisciplinar. Você precisa ter um pouquinho de conhecimento de psicologia, psicanálise, para que você compreenda ali o conflito inerente àquela relação humana, para que você não pré-julgue as pessoas que compareçam. Até o emocional da tua equipe também, do policial, quando sai do confronto, tudo, né? Exatamente. Então, assim, infelizmente, a polícia tem poucos recursos humanos que pudesse dedicar policiais para que eles fossem especialistas em determinados assuntos. Eles acabam sendo obrigados a ter um pouco de conhecimento de tudo. Isso, óbvio, deixa o policial mais capacitado, mas também sobrecarregado. Ele não consegue dar conta de tudo isso. E isso traz reflexos na saúde mental, psíquica, do policial, e que é uma outra área da polícia que precisa também de atenção, que é a área da saúde mental. A gente vai entrar nesse assunto, eu tenho um tema bem interessante para falar dessa área. O senhor está em qual delegacia hoje? Hoje eu estou na 145DP, que é São João da Barra. Sim. Que é a meia hora de campus. Especialidade? Lá é a clínica geral, lá é a chamada distrital. Distrital. Exatamente. Então, eu trabalhei sempre, no início da carreira, eu trabalhei muito especializado, inclusive na Core, eu fui delegado da Core, e trabalhei com o Rodrigo Oliveira, inclusive com o Glau Santos, que hoje está na lavagem de dinheiro. Uma galera das antigas ali, que a gente fez muita operação junto. Eu fiz muita operação também pela DRE. Eu fiquei quase, fiquei quatro anos na DRE, diversos casos de grande repercussão. Fui eu, o delegado, que presidia os enquetes. Vamos contar essas histórias aí, que a minha audiência gosta de contar histórias. Tem bastante coisa aí. Maria da Pen, então, parece até que eu sou uma Adeã. de tanto caso de Maria da Penha que eu pego nas delegacias. Inclusive, o seu Instagram, eu só vi falando sobre defesa da mulher, da criança, falsa denúncia. Falsas denúncias, isso vem se tornando endêmico. Inclusive, aumentou o índice de prisões em flagrante, de mulheres fazendo falsas denúncias. Isso é algo estarrecedor. A gente precisa estudar esse fenômeno. Por que isso está acontecendo? E isso não é nem hipótese nenhuma, um combate aos direitos contra as mulheres. Até porque a polícia está ali para amparar a vítima de violência, não a algoz. Então, você acolhe, você vai apurar os casos daquelas pessoas que efetivamente são vítimas. Aquelas que mentem para poder atender a interesses exclusos, elas não são vítimas de verdade. Elas são, na verdade, as agressoras ali. Então, nós não estamos combatendo a mulher, estamos combatendo o criminoso. e o criminoso não tem gênero. O criminoso pode ser homem ou pode ser mulher. A gente tem que parar de um pouco, digamos assim, beatificar a violência doméstica como se todas aquelas que se dizem vítimas, elas não possam, em algum momento, estar usando aquilo de forma indevida. Tá bom. Vamos lá. Eu vou perguntar isso aí também no final, mas eu quero seguir uma linha aqui para a gente não se perder. eu vou pensar eu vou pensar